A Advocacia-Geral da União defendeu a rejeição das ações que contestam a suspensão da rede social X e a multa imposta a quem burlar o bloqueio. Segundo o órgão do governo, a intenção de Moraes não é censurar, mas trata-se de uma medida necessária para garantir que as ordens judiciais do tribunal sejam cumpridas. A AGU também afirma que a decisão de Moraes considerou, abre aspas, o risco de interferência nas eleições municipais deste ano no Brasil por meio de desinformação e mensagens ilícitas. Fecha aspas. A AGU também defendeu a legalidade da determinação de bloqueio de valores nas contas da Starlink, empresa que pertence a Elon Musk, mas que não tem nenhuma relação com o X. Conforme a AGU, esta seria uma forma de assegurar o pagamento de multas impostas pelo descumprimento das ordens do STF. Ana, para surpresa de zero pessoas, a AGU, a Advocacia Geral da União, então se manifestou para rejeitar as ações que foram propostas tanto pelo Partido Novo quanto pela OAB, que contestam, que querem discutir o banimento da rede X no Brasil. Na semana passada, o Procurador-Geral da República, Paulo Gounet, já havia se manifestado nesse sentido, agora a AGU, então, endossa esse entendimento de manutenção da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi referendada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Paula, o triste disso tudo, disso tudo que eu falo, de todo esse cenário que nós estamos submetidos no Brasil, é como tudo foi desvirtuado. A AGU, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, todos saindo das suas prerrogativas, das suas premissas institucionais, das suas premissas constitucionais, ou seja, a AGU agora defendendo multa dos usuários, multa aos usuários que burlarem o bloqueio ao X, como vai ser feito isso? Eu pergunto à AGU, os usuários que burlarem o bloqueio ao X, como isso vai ser feito? Vai mandar centenas de milhares, ou talvez milhões, não sei se a gente tem milhões de policiais federais nas casas das pessoas, é isso? Vai descobrir? Nós vamos colocar todos os nossos recursos financeiros, tecnológicos, pessoais, né, de pessoal, oficial, oficiais, pra procurar quem burlou o bloqueio ao X, o Brasil tá voando, né? Não temos problemas nenhum, não temos problema algum, problema nenhum, tá tudo muito bem, a gente pode colocar a Polícia Federal pra ver quem burlou o X. E aí, no entanto, a desculpa, né, é a desculpa, porque não é razão, não, a desculpa é desinformação no caminho das eleições municipais. Mas, peraí, eu mesma falei sexta-feira aqui, ontem repetindo 4x4, que a Tabata Amaral disse uma mentira sobre o bloqueio, o banimento do TikTok nos Estados Unidos. Já expliquei isso, não vou entrar nessa de novo, mas eu expliquei que ela mentiu numa sabatina da revista Oeste. E aí, não foi no X. Ela não espalhou uma mentira no X, porque ela não tem acesso, não é isso? Mas ela disse numa sabatina de um veículo importantíssimo da nossa empresa, que é a nossa revista Oeste. Ela vai pro inquérito das fake news. Como é que fica a AGU? Como é que fica quem burla a verdade? Quem burla a honestidade? O debate intelectualmente honesto? Como é que faz quem burla isso em sabatinas, em debates, nas redes sociais, nos seus perfis pessoais ou oficiais do Instagram? Como é que faz? Vai sair bloqueando todo mundo? Paulo. Piotr. Não, só pra pegar uma parte do enunciado aqui, que na verdade são aspas da AGU. A Advocacia-Geral da União também afirma que a decisão de Moraes considerou, abre aspas, Ana já fez menção a isso, eu só vou de novo colocar ênfase. O risco de interferência nas eleições municipais deste ano no Brasil por meio de desinformação e mensagens ilícitas, fecha aspas. O ministro Alexandre não falou disso, disse que era o problema ter um representante no Brasil, só. Ué, a AGU agora, então, a gente institucionalizou a censura prévia até segunda-feira da ministra Carmen Lúcia. Até o final da eleição fica suspenso. Depois, aí tudo bem. Aí, se foi o resultado que queriam, enfim, quer dizer, é isso? Eu posso entender isso? Porque isso não é democracia. Pelo contrário, até, perdão, Piotr, o Partido Novo alegou que a interrupção do X durante as eleições prejudicaria o debate. Como está prejudicando. A Ana fez menção um pouco mais cedo aqui. Muita gente demorou a saber ou soube com informações já, abre aspas, filtradas por parte de uma imprensa que investiga muito mal ou escreve com outras intenções sobre uma nova tentativa de assassinato de um candidato à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, porque a gente está sem acesso ao Twitter, ao X, que é a rede social mais importante hoje da economia e da política, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Bom, antes da gente seguir aqui com mais notícias, deixa eu fazer uma correção. Na última sexta-feira, nós divulgamos a informação de que Elon Musk, dono do X, teria criado um site para denunciar crimes atribuídos ao ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, quem criou o site Twitter Files Brasil foi o brasileiro Roberto Aragão. De acordo com o criador, o objetivo é promover um diálogo aberto sobre as implicações de práticas de Moraes na liberdade de expressão e na democracia. Está aí, então, para quem nos acompanha na tela. Inclusive, fizemos essa correção no site revistoeste.com. Agora, Ana, só para confirmar, o perfil Alexandre Files, criado pelo Elon Musk, esse segue, sim, na rede social X, em que o Elon Musk publica ali, publica decisões do ministro Alexandre de Moraes. Esse segue em pé ainda, firme. Pegue em pé e eu sigo de olho aqui, não se preocupem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.